Aqui, gente, é a continuidade do vídeo, tá, gente? É a continuidade do vídeo, tá? Eu já tá bem embaixo ali. Eu tô bem no fundo aí dessa caverna, gente. Ai, 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 ai. Aqui, eu vou pisar no chão, gente. Eu vou pisar no chão. Ai, ai, cheguei, 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 cheguei no chão, gente. Consegui, cheguei no chão. Então, gente, eu... A dificuldade da água no fogo. É? A dificuldade pra chegar à água no fogo. É, gente. Então, gente, é muito bom passar isso, a dificuldade, tá, gente? Então, Deus ajuda, tá, gente? No interior do Rio de Janeiro. Aqui, nós estamos... Eu estou no interior do Rio de Janeiro, tá, gente? Ó, olha aonde vem a água. Aonde vem a água que é alimentar famílias, tá? Então, se não fosse a natureza de Deus... Se a gente for esperar pro governo, gente... Então, não ia chegar água nunca. Não é, Alberto? É isso aí. Não ia chegar, não. Não, a gente tem que caçar a mina da água. Então, eu acredito que esse esforço é o esforço do povo. É. Entendeu? Da região. Pra poder chegar a água lá. Entendeu? Pra todo mundo. Então, eu acho que... Eu acho que dá pra voltar pro outro lado. Mas será que vai caber em mim? Não, tu vai entrar por aí? É, eu tô vendo... É. Mas... É, mas é muito... É muito estreita. É estreita. Vai ficar agarrado aí. É, vou ficar agarrado. Então, gente, ó. É, aqui é o final aí. Não vou dar pra me passar aí no final, tá, gente? Não dá pra me passar aí. Porque vai ficar muito estreito pra mim. Então, eu tive que voltar, tá? Pra ir ao outro lado, tá bom, gente? Vou voltar aí. Vou dar... Vou dar uma volta, tá, gente? Olhar onde é que eu venho. Tá? Ai, 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 ai. Tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou sair porque eu não vou... Eu não vou me arriscar muito mais. Porque... Tô sabendo que eu não vou passar. Não vou... Não vai dar pra me passar. Então, eu não vou ser... Eu não vou ficar... Ser duro, né? Com... Com a realidade. Ai. Eu agradeço a Deus por esse momento. Porque eu não sabia. Ai. Ai. Tô saindo. E aí. Dentro e for essa muscula, por favor. Olha aí, gente. Tamanho. Tamanho da aranha nativa, né? Tem... Tem aranha maior que isso? Lá de baixo? Aranha de mar de palmo. De mar de palmo, né? É. Lá embaixo lá, gente. Então... Olha aí, gente. Olha aí como que é aí. Olha como que é a escuridão aí. Olha aí como que é aí, gente. Eita. Aqui. Gente, é... É maravilha, gente. A natureza... A natureza ninguém se branca. Tá? Ninguém branca com a natureza, gente. Porque além do ou não... A natureza é maior do que a gente. Tá? Ó. Nós nunca... Nós vamos... Ser maior que Deus. Deus vai sempre ser maior que a gente. Olha, gente. Só coisa boa. Agora eu vou... Eu vou tentar ir lá na... Na segunda caixa d'água, tá, gente? Não. Vai, aperta. É... Conseguem. Ó. Tá ajudando. Dá um pouquinho de... Aí. Subindo no cipó. Meu Deus. Tirou até a chinela. Vou lá. Tem em cima lá. Vê o que tem aí em cima. Cuidado. Tem algum cobra ali? Meu Deus. Esse negócio de cair aí com o cipó. Vai dar certo hoje. A gente tem que cobra lá em cima. Você gosta de ver... Conseguiu chegar lá na montanha lá? Vai. 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 Vou, né? Mas vou tá sujo. Vou tá tudo sujo. É. Toma banho? É. Ui, vai cair. Ai, meu Deus. Tô com medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subindo lá. Tá cheio de gente. Tá cheio de... Tá cheio de mato aí. Vou ver se eu vou conseguir chegar lá uma vez. Sem passar no outro lado. Tá? Ogrinho do céu. Aí. Eu vou contar isso pra acabar. Vou contar com a tábata. Cheio de mato ali. Tá em cima. Vai ter cobra aí. Tem cobra aí. Ogrinho, você gosta de ver cobra? Tem aranha. Tem aranha. Aranha caranguejeira. Dá pra atravessar não, hein? Dá pra atravessar não, né? Dá pra atravessar não, né? Dá pra atravessar não, né? Dá pra ficar feio de mato lá em cima. Não dá pra atravessar. Então, eu vou descer. Calma. Espera aí. Pra passar pro outro lado. Ah, ele vai descer. Você vai passar pro outro lado? Isso. Ele tá descendo. Chegou o Tazã. O Tazã, gente. Tá descendo. Ó o Gustavo Lima. O Gustavo Lima. O Gustavo Lima. Hã? Gustavo Lima. Aham. Gustavo Lima. Tazã. Não. Eu quero que ele saia. É, o Tazã. Olha aí, gente. Olha aí como eu tô, gente. Ai. Ai. Eu vou lá no outro lado, tá, gente? Ó. Tá filmando. Tchau. Tchau.